A gente sempre tem dúvida, né? Quando eu vou começar assim, a gente vai começar um curso, sempre tem dúvida. Mas eu não sei se era dúvida ou era mais medo. Mas a confiança que a Jaque passou é que me ajudou muito. Quando eu comecei a conversar com ela sobre o curso, eu sentia que era uma missão pra mim. Mas quando eu comecei a conversar com a Jaque, ela me passou uma tranquilidade tão grande, tão boa assim, sabe? Que eu não tive dúvida. Eu já tinha muita vontade de trabalhar com mães. Eu não sabia exatamente como as ferramentas que eu podia utilizar pra fazer a diferença na vida daquela mãe. Nossa, foi assim, clareou pra mim, sabe? Comecei a ter um monte de ideia, comecei a fazer um monte de projeto. Me deu um norte. A minha missão eu já tinha, mas eu não tinha o como. Pra mim, o resultado mais positivo é receber o carinho das mães quando elas vêm falar comigo e falam Obrigada, Rose, pela diferença que você fez na minha vida. Isso pra mim, assim, é... sabe? Você não imagina como eu precisava escutar isso. Jaque, eu tô aqui pra te agradecer de todo o coração. Obrigada por toda a diferença que você tá fazendo na minha vida. Por todo o aprendizado que eu tive com você até agora. Por tudo que eu já consegui transformar aqui dentro, dentro de mim. E o quanto eu já consegui impactar outras famílias, outras mães, outras vidas. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Gratidão. Gratidão por tudo que você é. Gratidão. 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 Legenda Adriana Zanotto